Segundo andar aqui Tem uma surpresinha ali pra você, ó Vá, ó Deixa ele Deixa eu gastar o que tem aqui Eu plantei uma árvore ali, deixa eu dar doendo Tem um esqueleto aqui batendo, tá de dia ou de noite, Oni? De dia, de noite, né? Tia Tá amanhecendo, tá amanhecendo O seu vai estar sempre de dia, Camille Cara, eu tinha plantado uma árvore ali, Oni Você tirou ela, eu acho, né? E não plantou? É uma árvore marrom Que que ele trouxe? Eu não gosto dessa árvore ali Tem um negócio queimando vindo pra cá Camille, vem aqui, ó Pega a carne aqui, ó Onde? É tu? Eu? Por quê? Pega aí, ó Aí, gira o mouse, vai nela e botão direito Só come uma Pera aí Só uma Segura Aí, deu já Comi tudo Ou não? Só uma mesmo, não sei comer mais não O que foi isso? O que foi isso? Eu vou fazer madeira aqui, Oni, então O que tu tá quebrando aí? Vou fazer carvão, tá, Oni? Oxi Por que não dá pra subir aqui? Ah, tô fazendo carvão pra fazer poça Tocha? É, eu tô fazendo umas aqui Fiz isso oito, mas então Tô fazendo carvão lá É que você não enxerga, né? Nós vamos enxergar aqui, hein? O Camille enxerga Chega Oh! Acho que eu vou voltar a minerar Deixa eu fazer aqui o que eu ia fazer Picareta Pode costar a mão Quebrou ele Vou dar picareta aqui agora Ó, Oni, tem ferro ali, ó Vou apanhar ali no baú pra você O zumbi já foi embora? Ó, tem um arco ali, mas não tá muito bom não Eu vou ali pra frente Deixa eu guardar isso aqui Que as vezes na hora é difícil você usa Tem pão também lá fora, né, Oni? Deve tá quase pronto Alguém põe alguma cama pra mim? A Oni tirou até a cama daqui Acho que eu ia fazer no segundo andar Com a minha cama Então, tô indo lá Eu vou minerar Velho, eu acho que é pior minerar, né, velho? Na mina, né? Acho que é melhor fazer a sua própria mina Porque sempre dá zica se descer numa mina, não é, Oni? Não é pior descendo a mina? 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 Ai Ai Eita, tem um creeper ali Meu Deus Eita, tem um creeper ali Eu pulei Ai, que foi isso? Tira todo o chão, Camille Tira só o chão Oi? Só a grama? É Oxe, tô tirando Pera aí Tô tirando Com a carne Com medo Galera, mais pra frente Eu vou começar a trabalhar agora Pode tirar esse chão debaixo do baú? Só um É Agora não Então, galera Mais pra frente Eu vou hostear aí um servidor Hostear não, né? Vou alugar um data center E amontar o meu Amontar o meu servidor Vocês sabem que eu tenho um servidor aí Quietinho Mas tenho Ô, tem um mago ali, véi Sabe que... Ô, Ani, achei um mago Mago? É Ele tá com as porção em mim Ixi, deixou envenenado Que horrível Ué, eu não consigo dar dano nele, Leon Como é que eu mato o mago? Hã? Oi Como é que eu mato o mago? Porrada nele Putz, filho da Ego deixou... Envenenado O que eu tô fazendo aqui, meu Deus? Caraca, veneno forte Pô, tem um mago ali, véi Na minha mineração Esses negocinho, galera, que tá aqui, ó Não sei se vocês conseguem ver É... Deixa eu deixar o jogo maior aqui Pra ficar melhor a qualidade no vídeo Deixa eu ver se... O que eu tô fazendo aqui? Pula aí, Camille Tá dentro do buraco Oi Arma aí Deu C Então você tá dentro do buraco, Camille Sai daí Sai, sai Espera voltar a minha vida? Morreu? Não Vou pegar a coberta aqui Vamo nós Vamo lá tentar pegar esse filho da mãe Quem? O mago Tá aí? Que filho da mãe do mago? Ah, você me acertou aqui dentro ainda, seu cavalo? Tô vendo tu É da mãe Tá chovendo? Acerta agora, vem Pode Pode... Oi Oi Posso tirar esse... Essas folhas aqui da árvore? Pode Garulhense Chuva Ai, não é certo não A filha da égua Vem, corno Ai, seu cavalo Madeira 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 E uma madeira Da árvore Caralho, não vou conseguir matar esse mago não? Sei lá, esse mago Ai, meu Deus Ai, meu Deus, é um creeper Nem sei que mago é esse Ai, meu Deus Eu sei que mago é esse Tô vendo Pra ajudar Tem um zumbi desse lado Tô fudido Tô fudido, One Fudido, véi Fudido, fudido Sai pra lá, zumbi Nossa, dois Na moral, vou fazer minha própria mina, véi Vou lá fazer minha própria mina O que eu tô fazendo aí, One? Tira, tira Cê tá aí, mago Cê me acertou ainda Ah, vai se danar Tô fora Tia da mãe do mago, velho Ele tá com a porção na gente Tem que ter um sniper Abrir com um sniper pra nós aí, ó Não vai precisar pra matar Camilo, pode cantar Acabou a madeira Tem que lembrar que é Tem que lembrar que tem uns adultos que vai assistir esse vídeo Que esses caras vão Doer a alma deles quando escutar essa música Ó, tem argila aqui no fundo, cê viu, One? Oi? Tem argila aqui no fundo Vou fazer uma mina aqui, véi Fazer a porta Fazer a mina aqui, ó Fazer a mina perto de casa, cuidado Quê? Tô com umas tochas, né? O One não enxerga Quê? Tô vendo você, tá aí embaixo de mim O que é esse negócio aqui? Também tô te vendo Tô te vendo ou não descendo a escada 35 mais 20 45, 55 55 a gente tem que parar Onde tu tá? Vem com cê Que tu? Sou minerador Eu sou engenheiro Eu sou engenheiro Ah, fiz a minha própria 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 mina, véi Eu coloquei essa textura em HD ainda pra ajudar? Olha pra trás Sai daí, Camille Sai de aí, não consigo bater Sai, volta Volta Pera aí Vou de volta Meu Deus do céu Cadê tu? Camille, vai falar tudo Tá irritando Que barulho é esse? Camille, sai daí, Camille Vai lá pra cima com o One Tentando Mas eu falei pra você sair já Você tava aqui, ó Tô atrapalhando aí Como é que eu vou colocar o negócio que cê tá? Vem aqui no cotô Eu podia ter ligado o PVP, velho Que daí eu matava já Oxe, o que que é isso? Sobe logo, Camille Sobe logo, Camille Não vai Sai daqui, ó Vem aqui no cotô Nesse canto aqui Tô indo Tô até entrando aí, né? Meu Deus, velho Vem lá pra cima agora Sobe lá pro One, lá Vem aqui, Camille, ó Onde? Fiquei dentro, peraí Fiquei dentro Tem um troço fazendo barulho Caralho, não consegui nem quebrar aqui Ih, ó Aperta o Swift Em cima do Ctrl, embaixo Swift Aperta ESC de novo ESC? Aperta ESC Aí, aperta Embaixo Segundo botão de baixo pra cima Segundo botão de baixo pra cima É, isso aí Deixa apertado Que barulho é esse? Ai, meu Deus do céu, né? Putz, mano, eu não consigo Não consigo Voltei pra chutar com a zero Sem item nenhum Pronto, resolvido Caraca, mano Tu deixou um buraco Tu quase cai Ué, como que eu vou subir? Tu me tampou Ah, você tava estrovando eu aqui Fica aí trancado, hein? Quebrou aqui Camille, vem aqui Vem que sobra pra cima Vem que sobra pra cima Não vou tirar você do partida Tá estrovando já Fica lá pra cima Pra eu deixar-se trancado no buraco A sorte de suco Quando eu entrei o dia a volta aqui Eu tive que cavar no que você tava Caraca, vei, cavei e cheguei na mina de novo Que merda, vei Pra eu ter chegado nessa mina Agora fodeu, né? Putz, eu tô lasgado, olha Cheguei na mina Ei, carai, que eu fiz cagada Oi Oi Você tá perto de casa aí? Tô dentro de casa Vem pra fora Tem um parecido zumbi aqui Coisa daqui, ele vai me matar De onde eu tô? Morri Por que você morreu? Caraca, mano, eu não dei respora na casa Lá no morro? Deveirar no morro Tô subendo Tô até com medo, não, que eu tô aqui, vem De dentro de uma caverna, que bosta Eu tô indo dentro de casa Ah, bichinho Morcego que tá dentro da lava Eu não fiz nada, cara Por que isso? Tem uma araia dentro de casa Ok Ai, sal Ai, sal O que mais? E agora? Eu ganhei uma corda Esse que tá 11 aí, ó Clica no 11 e clica pra fora e joga Joguei Rony Cadê tu? Já vou aí, peraí Aquela hora eu enterrei ela no buraco e deixei ela até errada ali, olha A sorte dela é que eu cavei e daí eu tive que liberar ela Rony Oi Cê tu? Aí, eu joguei, você catou? Peguei já, valeu Caralho, mano, tem carvão pra caramba aqui no cotô Eu ganhei uma corda O que eu faço com ela? Bota ela dentro do baú, depois a gente usa ela Abrei Aí, ó Ixi Abrei Como que abro o baú? Abrei Que eu jogo Cadê as minhas coisas? Deixa essa corda aqui que vai ter utilidade se você não ficar quieta Hahahaha 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 Oh, tá caindo meu carvão O que eu vou ficar aqui vai ser só a minha espada O primo meu falou que tinha ensinado a jogar, One Minecraft Hahahaha Hahahaha Ah, eu não consigo, One, ensinar os outros Não é teu primo? Oxi, fi Quer tomar um frangote aqui? Cadê? Quando eu comecei a jogar primeiro Eu consegui não sei o que aqui Vou estar no baú E eu consegui não sei o que outro aqui Que eu matei a aranha Pronto Hahahaha Tá aí Tá aí Eu abri o baú E não estou conseguindo fechar aí Como que fecha? Aperta o E Camila Beleza Obrigado Ai ai o que tá rolando lá em cima tá morrendo aí pai não só queria minecraft né galera e eu não vou cortar a cena do a parte de eu minerando não você não queria porque eu queria minecraft tá aí o meio de minecraft tá aí mas eu não vou cortar parte que eu tô minerando nem fudendo aí faz parte do jogo que eu vou cortar né onde você vai falar optico deixa só umas partes bem não eu tô jogando aí ele faz parte do jogo a gente tem que minerar isso é o jogo é isso minecraft é minerar e fazer as coisas mas mais tarde a gente vai fazer um diferente não vai não eu a minha intenção mesmo esse aqui é um vídeo meio que especial quase assim mais ou menos depois o vídeo fica gravado cavalo já falei o chat vai gravar o outro jogo foi gravar aquele novo lá a então a minha entrada que lá vamos sim não que lá é noite lá é nós é isso aqui é porque muita coisa melhor eu pesquisei bastante dele ontem então galera 35 45 55 hoje já deu já passou já deu 25 minutos só explicar para galera que tá acontecendo então galera hoje 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 eu fiquei de jogar com a minha filha então aproveitando a gente faz um vídeo e que mais é que foi se morreu comigo tá deitado na cama eu conheço o jogo então a gente tá fazendo esse vídeo aí mas temos duas coisas eu vou até adiantar para galera aqui que a gente vai fazer uma delas a gente vai ter uma série de minecraft só criando construções fodástica que aquela uma lá da cidade bem detalhada que logo logo vai sair não garanto quando mas logo sai e eu e o ano tá trazendo um jogo aí novo e fiquei sem picareta um anil tô aqui embaixo ainda bem que tem um buraco lá então galera tem bastante coisa e do minecraft eu não vou cortar essa parte está minerando que nem eu falei que faz parte do jogo e não vou cortar elas e outra que eu não não tô querendo fazer edição por isso vocês podem ver que até o vídeo não tá com a qualidade boa porque eu não tô fazendo edição então o vídeo vai do jeito que eu gravei nem vou encolher nada entendeu então já gravei com a qualidade um pouquinho mais ruim e fudeu com o oi cacete peraí peraí que tem um bicho que filha da manhã um creeper ainda caralho também no buraco eu tenho que ir resumindo não chega tá onde que eu tem que ir né aí será já esqueci o que eu tava falando porque eu fiquei traumatizado com o creeper vamos subir né sem ver mais ou menos como é que ficou construção né termino o vídeo nós continuamos no próximo e talvez galera essa essa é nós vamos terminar assim essa série outra hora nós joga mais só vamos mas acontece que aqui já fica bom a nova ficar bom bom agora estamos muito protegida mas aí que acontece eu olha o ano catei 40 carvão 40 ferro 40 ferro porque tá muito protegida acho que tem uma flecha e a espada o ano você viu que nossa que demora para crescer esse trigo então galera vamos ver como é que ficou a casa do ano aqui para finalizar esse vídeo mas continua no próximo eu tô com a textura meio bugada algumas horas por causa que essa versão galera é a última versão do minecraft mesmo a última última e então acho que até a textura ainda tá tão arrumando essa textura ainda não é eu fiz olha o ano como é que você sobe lá por aqui e o ano é o nosso arquiteto arquitetano né o ano é o ano é o nosso arquitetano arquiteto sabe e que nem eu falei galera logo nós traz aqueles vídeos que eu ia fazer da cidade bem detalhada 2 versão 2 mais para vocês baixar tipo a minha intenção é fazer o que toda vez fazer um vídeo e fazer uma construção cada construção tipo vamos supor vamos supor que nós fizemos essa construção um exemplo mas não é essa aí vai sair um vídeo entendeu e nele vai estar para download no próximo vídeo a gente vai fazer outra construção do lado um exemplo vamos fazer uma continuação fazer uma cidade aí vai ter no próximo download vai ter a construção do vídeo passado e a próxima construção entendeu aí no final de tudo quando a gente terminar a cidade vocês vão ter a cidade inteira ou pedacinhos dela conforme vocês vão querendo pegando então é isso aí galera não deixa de clicar no gostei favoritar o vídeo vocês que gostam de minecraft aí quanto mais vocês ajudam aí clicar no favorito e divulgando o vídeo quanto mais visualizações tem no resumindo tá galera que eu sempre falo que joinha e não dá dinheiro que dá dinheiro é visualizações galera sendo bem sincero eu não escondo isso de vocês mas é só quando alguém vê o vídeo então quanto mais visualizações tiver do minecraft já que vocês gostam de minecraft eu vou trazer mais vídeo não adianta trazer vídeos quando não tem visualizações tá ok galerinha é vou tentar trazer de forma simuleta também talvez quem sabe mais pra frente o ano compre forma simuleta a gente joga junto o ano tava meio pensando esses dinheiro nem comprar pois é eu tô pensando em comprar ele então eu faço um leito sem ser multiplayer não vira você acabou aqui né então é isso aí galera um abraço tá tchau com ele tchau valeu aí galera É isso aí galera então nos vemos no no próximo Opa minimizei o minecraft meio nossa me abriu o servidor caraca tudo de dificuldade pra clicar no stop Então é isso aí abraço até o próximo vídeo